Olá! Olha quem está aqui muito feliz com esse vídeo. Vocês já viram títulos tão curiosos? Eu sei que estão curiosos aí do outro lado. Gente, olha essa barba, que coisa horrorosa. Ah, meu Deus do céu, cabelo horrível. Gente, eu estou ficando grisalho. Mas muita gente vai dizer Eita, e grisalho, que legal. Realmente que legal. Estou desesperado atrás de um shampoo para deixar os cabelos grisalhos mais rápido, que eu acho muito, muito bacana. E aqui a barba já está ficando toda branca. Eu sou novo ainda. Ai, mas enfim. Gente, vocês devem estar bem curiosos, né? Porque quando foi no vídeo passado do Boticário, que o Boticário me pediu desculpas, eu disse para vocês o quê? Que o Boticário havia me mandado alguns presentes para, tipo, pedindo desculpas em relação àquele caso ocorrido na loja, que eu fui expulso do Boticário. Então eles me mandaram alguns presentes. E muita gente me pediu, tá? E mostra as curiosas de plantão, né? Porque vocês aí do outro lado, tudo curioso, querendo saber o que foi que o Boticário me mandou. Então eu demorei um pouquinho, mas eu vim mostrar para vocês o que o Boticário me mandou de presente. Foram dois presentinhos, tá? Então eu espero que vocês gostem. Eu quero agradecer demais a todas vocês, minhas inscritas aí do outro lado. Não se esqueçam de me seguir no Instagram, que lá eu sigo vocês de volta. Também não se esqueçam de deixar aquele joinha maravilhoso, caso vocês gostem desse vídeo. e compartilhem, porque quando vocês compartilham, ajuda o canal a crescer muito. E de repente você aí do outro lado, né? Que estava passando assim como quem não quer nada, aí começou a fazer uma pesquisa no YouTube, caiu nesse canal aqui. No nosso canal, né? Que eu digo que esse canal não é meu. É feito por todos nós. E gostou do conteúdo? Se inscreva, gente. Não sei se é desse lado ou é desse lado aqui. Olha eu olhando para o lado errado. Que vai estar inscreva. Se você vai lá com o seu dedinho lindo, hidratado, perfumado, clica e clica naquele sininho do lado para receber as notificações do canal. Então vamos lá, que esse vídeo não vai ficar grande. Eu vou só mostrar para vocês o que foi que o Boticário, né? Me enviou para pedir desculpas por aquele caso ocorrido que já passou, né? Já ficou para trás. Enfim, são coisas que acontecem na vida da gente e a gente tem que passar por certas provas hoje. Mas enfim. Bom, eu vou mostrar agora abrindo para vocês em primeiríssima mão. Estavam lacrados há algum tempo. Mentira, que eu já abri. Mas eu já laquei para fazer o suspense aqui para vocês. Mas vai ter resenha de um produto aqui que eles me mandaram, que eu fiquei muito feliz. Quero agradecer demais a Ana, que é a supervisora geral da Boticário, né? Que de Belém, que me enviou esses produtos. Então vamos lá. O primeiro, deixa eu botar um aqui embaixo, tá? O primeiro veio nessa caixa aqui linda, né? Que muita gente ficou enlouquecida. Isso daqui, gente, é um cartão de Natal, tá? A embalagem é linda, né? Não dá nem vontade, enfim, de abrir. Mas ó, que coisa fofa do Boticário. Aqui dentro, deixa eu abrir aqui para vocês. Veio este perfuminho aqui, tá? O Cecita Tradicional foi um, dois perfumes que o Boticário me mandou. Olha, lacradinho ainda. Olha, lindo, 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 lindo. A Ana sabe que eu gosto, que é a supervisora que ela viu uns vídeos meus. E ela sabe que eu gosto muito do Cecita e ela me mandou o Cecita sabendo do meu gosto pelo perfume, ó. Muito bom. Gente, antes de dar continuidade e mostrar o outro, eu quero mandar um super beijo para todas as pessoas que entram nos vídeos. E dizer, tá, manda um beijo para mim. Eu moro em São Paulo, eu moro em Fortaleza, eu moro no Sergipe, eu moro no Acre, eu moro no Amapá. Bom, quero desejar, quero mandar, na realidade, um super beijo maravilhoso para todas vocês. Sintam-se beijadas. Eu não vou falar nomes, porque se não são vários, eu vou passar o resto da vida falando o nome de vocês aqui no meu canal, aqui no nosso canal. Então, eu quero mandar um super beijo para todas as pessoas que me pedem, tá? Sintam-se beijadas e amadas por mim. E um super abraço para os meninos que me acompanham, sim. Porque tem meninos que me acompanham, olha, por incrível que pareça, tem sim, tá bom? Então, eu quero mandar aquele super abraço para vocês. E também quero dedicar esse vídeo ao meu amigo Raoni, que estava apreensivo para ver os meus recebidos. Também para a minha amiga Yara, Yara, ó. Para a Inês, maravilhosa. Quero mandar um abraço para a Andréia, um beijo para a Andréia, para a Vanessa, para a Lourdes, para a Digi, para a Conceição. São todos, gente, o povo, né? Que criou o meu WhatsApp. Para o Ronaldo, quero mandar muito para o meu grupo, né? Foram eles que criaram um grupo para mim, me encaixaram naquele grupo, tá? Gente, não foi aquela coisa de eu criei e fui, não. Fui lá, aí uma pessoa criou e a gente foi, né? Colocando pessoas assim que são, olha, meus amigos até hoje. Então, quero mandar super beijo para todos, para quem mais. Meu Deus, não esquece de ninguém, tá, Iguara? Não esquece de ninguém. Não passa esse mico. Então, é. Todos os meus amigos, já falei, todos. Ah, a Daiane, Daiane. Daiane, se eu esqueço de ti, mulher, vai me dar só na cara. Mas, enfim, quero dedicar esse vídeo a vocês que sempre me prestigiaram muito e sempre me deram muito apoio. Então, vamos ao melhor de todos que vem agora, ó. Que veio nessa sacola. está aqui nesse papel. Ah, vai aparecer meu nome, será? Deixa eu ver aqui, ó. Está Iguara Almeida, meu endereço. Então, vou abrir junto com vocês aqui. Deixa eu... Está lacrado. Ai. Olha o barulhinho, abrindo, né? Au! Gente, o Clips aqui quase arranca o meu dedo. Então, vamos lá. O último, só está faltando um. Olha, que lindo, gente. Veio aqui um negocinho do Boticário que eu vou ler daqui a pouco, tá? Está aqui, já foi aberta a sacola. Deixa eu botar aqui. E olhem, gente. Vou até aqui a sacola e vou puxando daqui de dentro. Malbec Signature. Que coisa linda. Lacradíssimo. Vou abrir muito em breve. Ou eu abro logo? Vocês querem que eu abra logo? Então, vamos lá. Ai, meu Deus do céu, coisa linda. Deixa eu abrir aqui. Vou testar com todo amor e carinho, né? E vou trazer aqui as minhas impressões para vocês que me acompanham. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Deixa eu atirar aqui. Como é? Assim, né? Taiguara. Ai, meu Deus do céu. E vai saindo, e vai saindo. Ah! Sai, 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 caixinha. Gente, tá meio... Ai. Abri. Olha. Vou ler tudo. Gente. Que coisa mais linda é essa aqui dentro. Deixa eu endireitar que ele sacudiu um pouquinho, né? Saiu do lugar. Mas olha isso. Que coisa linda. A cara da riqueza. Gente, esse perfume eu já testei. A amostra é maravilhoso. Muito em breve, resenha do Signature aqui no canal. Tá bom, gente? Ai, ai. Então, vim dividir com vocês esses mimos enviados pelo Boticário. Enfim, quero agradecer a muitas pessoas e a todas vocês, né? Que, de certa forma, se sentiram prejudicadas com aquele vídeo. Se sentiram no meu lugar. E eu quero agradecer muito a todas vocês aí do outro lado. Tá bom? Então, é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.